É sim, tudo feito por mim, roubando sempos como o Aladim Olheiras pretas como um guaxinim, essa noite parece não ter fim Mais um capítulo escrito cortado, eu nunca duvidei qual era o lado Eu nunca me curvei para o diabo, nem pro seu Deus, muito menos pra fariseu Você pra frente da defasagem, as vezes só me pega olhando a paisagem Saudades da minha lavagem, mas não do amigo que quando te ajuda é só na geodagem Baixa esse trampo e distribui pra rapa, copia a pirata, estourando as caixas Ideia gravante expressada na lata, sem fazer média irmão, nós nem disfarça Pode ir pra casa da desgraça Pra casa da desgraça Pra casa da desgraça Quem é de fora nunca vai entender, essa porra que é Brasil Cristo tá no corcovado, portando um fuzil A pólvora já explodiu, tá marriu E os fanáticos querendo outro primeiro de abril Pra vencer a guerra, ninguém conheceu o terreno Mais do que a luz do dia, eu sempre prefiro o sereno Perícia vem com muito treino Depois de passar uns perrengue, todas batalhas travadas São valendo a distância entre o difícil e o impossível O infinito e o mais complexo, não é nem pegar e cifra Alguém não se decifra, vivendo a vida prescrita Com a mente constrita da guarita Observam cada qual com sua criptonita Minha gente sem o direito de provar o próprio valor Foda-se sua linhagem, gringa colonizador Enquanto o fluxo não mudar, não muda o itinerário Eu vou buscar o que é meu por qualquer meio necessário Então faz seu nome, meu piva, então faz seu nome Então faz seu nome, meu piva, então faz seu nome Miséria e destruição, trombos sobre ameaça Última manchete era a cortina de fumaça Entre jogos, trapaças, dois danos fumegantes Minha pele chavante, outro continente Inrelevante, conflito constante Com a memória dessa história Vivos bastardos do país e as vitórias em glórias Ação predatória, herança discriminatória Corrida pelo ouro, lá de fundo e mão de obra Minhas referências não se foram de overdose Morreram assassinados por seus covardes algozes De tortura ou bala perdida Inocência ferida por nossa psicológica Perseguição política Vamos além do que convém Enclausurado trabalhando com o melhor que a gente tem Na consistência sem sujar pra ser destaque É a hora da diplomacia e o dia do ataque Então faz seu nome, meu piva, então faz seu nome Então faz seu nome, meu piva, então faz seu nome Pega esse puto maldito onde ele se esconde Meu piva, então faz seu nome Meu piva, então faz seu nome Tranquilo Ustedes podem aceitar meu negócio Ou aceitar as consequências Ustedes eligen Plata Ou plomo Aconteceu de novo, mano, eu canetei de novo É pente sugerar do Gil, filho que esmaga o baba ouro Sou estorvo, corvo, morro, vara sete, cinco pro topo Lobo rouco, louco é pouco, é sete vela e três papo E se tu for pra enterrar nela, se estratégia toma a toa Que eu faço um pouco e vem do esgoto em aula, pensa em Stryver, noel O que eu faço tem de sempre, então na mola com essas tretas Na moral, quero dinheiro back A mola é caseta Representa na alongada das batidas fabulosas Se te pôs pra trabalhar, porra, essa fúcia é milagrosa Respeita a porra do rato, vai caralho Porque se fala mal, tu tomou a surra do teu pai Pague seu pau e vá pra casa Pode ser processado e ser internado dentro da minha própria casa No cuidado com que atrasa, vigiando minha guerra pra ela não ser rasa Instável, top 3 do brazo Rato na psicose, invadindo o karaokê da festa lozinha Todos se tremendo, parecendo um overdose Cachaceiro desde doze como forte Tu pagou o boleto, só sua filhão não pode Mixe, mixe, a tu quebrou o beat Ganhe herreiro, nós tá safo, disciplina, nós tá fit Me chama pra trampar, ó pra trepar, eu tô nos kit Toma no samba ou no hardcore, dentro de casa eu perdendo o limite Passa, na salto ou de regata e de floripa, moletom Boto o vinho do bom que eu tô com pressa Vador que eu sinto, não adianta com pressa Arremesso, chega pro lote, iludo na via expressa Disputo contra cirrose, canibal mental, devorando as mentes Fazendo o meu na minha, já tô incomodando os crente Correndo pra geral, cês tão igual pra você aceite Avisa por novato, não chega mostrando os dente Tá tudo sem roteiro, tua vida tá sem levada As ideias mais atrasadas, que voto lá de nevada Parcela tá atrasada das aras que cês queria Pagou com a própria vida, os custos da covardia Viver no dia a dia, nós celebra de avaira Travado no combate, na esquiva dos traíra Havana brasileira e mais latino dessa cena Se não tá preparado, então me tira de problema Eu não, eu já falei pra você que eu não sou seu irmão Meu irmão, você tá surda Eu não traquei pra você, cinco horas, cinco horas É tal, tudo bem, tá nos pagamentos combinados Só aceitei fazer essa porra de serviço, vira a luz Pagou com a sua filha, todas virais, vai me apontazer Chega de criar speck na track, só o City Legends Desfecho, tende a ser feio, levando a vida estilo 7 Teus favoritos vão sumir, então por favor, já desapeguem É nóis chegando pra cobrar, então pague o que cês devem Maus elementos, cola véu, o Tanclan com Dendê Subvertendo o nacional, tão muito longe de entender Anda-me outro mitiê, o bolo já não tem recheio, irmão Deixaram só o glacê, rolê na península, exige malandragem Passamos três carros na Blitz com o Tiagão na pilotagem Fazendo show na madrugada e barrofando algumas garagens A caminhada é muito extensa pra bater a quilometragem Tá viajando, se cês acha que o corre é conto de fada Atento sempre com tudo que eles abram, pular a espalda Vida a alma não tem pausa, na causa que nóis escalda Nóis ataques, cês espalma e na calma a gente palma Saga do Imalote, a meta é prosperar Mata a leão, nos fela, aberta até desacordar Subar, só o City pra guidar, nós guidar Abre caminho na pista que nóis vai tomar Saga do Imalote, a meta é prosperar Mata a leão, nos fela, aperta até desacordar Se pá, só o City pra guidar, nós guidar Abre caminho na pista que nóis vai tomar Vida louca me é invadir de Citroën Quatro da madruga, noite escura, não enxerga em ninguém Gato no disposto, estilo solto, ganfe a ser meu bem Sei que o bicho pega, tô na pista, sempre há mais de cem Vi Matusalém passar na praça, golpe mó desgraça O povo colabora pra escravidão em massa A multidão implora distopia Cerebros dominados vivendo em agonia Confusão mental, mentiras reproduzidas Se tornam verdade, ó vidas vazias Ploriferando a fome, faça covardia Só porque tá de farda, há britários na perifa Salvador, o mundo gira Ilha de Itaparica, providência vem de Deus Eu sigo forte na vigília, guarida a malícia Brotou depois de a zero, bate e volta em armadilha Saga do embalote, a meta é prosperar Matalemos, vela, benta até desacordar Zipá, só se te paga guidar Nós guidar, abre caminho na pista que nóis vai tomar Saga do embalote, a meta é prosperar Matalemos, vela, benta até desacordar Zipá, só se te paga guidar Nós guidar, abre caminho na pista que nóis vai tomar Sempre alerta, mente inquieta, madrugada inclaro Andei no bril, só e Deus com muita fé e faro Se erro pago um preço caro, não posso falhar Inimigos amagurados tentam me parar A todo gás, amor e paz na ambição serena No submundo, estrategista, tumulto na cena Salsit não é o dourado, mas todo o garimpo E na era da psicose boto pra ver, bicho Não tenho nada a ver com isso, o problema é seu Prosperidade fui buscar, esse dinheiro é meu Tô correndo que nem judei, mas fazendo a partilha E sigo sendo um bom exemplo para minha filha A meta eu dobro, desenrolo vários papos loucos Exército de homem, só um machado crioulo Sagacidade na essência, nessa me assumo Várias ideias, pouco tempo, tentei um resumo Saga do Imalote, a meta é prosperar Batalhão nos fela, aperta até desacordar Sipá, Salsit, Bagdá, nós que tá Abre caminho na pista, que mais vai tomar A sociedade dirigente deste país nos tem feito uma guerra sem quartel Uma guerra de séculos, nós não podemos ser condescendentes com esses que têm usado O Estado Social, o poder econômico, o poder político, o poder judiciário Todos os poderes deste país, inclusive o poder cultural e o poder religioso Para nos humilhar, nos esfoliar, nos espesenhar e nos ofender e agredir Sistematicamente Nós estamos numa guerra, uma guerra que não somos nós quem a deflagrou Uma guerra que não foi declarada por nós, mas pela classe dirigente deste país Pelas elites brancas que têm esfoliado, não somente os descendentes africanos Mas todo este povo brasileiro que está agora fazendo os piores momentos da sua vida De fome, de miséria e de achincalhe por esses que se dizem os detentores do poder Mas um poder que nos foi roubado, por quanto o poder político que aí existe É um poder ilegítimo, um poder roubado, um poder imposto pela força E é por isso, nesse sentido, que eu quero saudar esta organização Esta associação cultural que entendeu que cultura não é apenas um ato de erudição Um ato separado dos acontecimentos, das ocorrências políticas Cultura é exatamente isso Uma luta permanente de libertação do ser humano Cultura é isso É a resposta aos desafios Os desafios da existência Os desafios da ditadura Os desafios dos exploradores do povo Jumbis e a sua República dos Tomares Que foi o primeiro marco de liberdade Plantado em todas essas terras da América Logo após a conquista selvagem e cruel dos europeus Porque eu digo conquista porque não houve descoberta O europeu não descobri Aqui já existia uma grande população De mais de 5 milhões de indígenas Que foram chacenados Estão sendo dizimados Um cruel Um cruel genocídio Um cruel genocídio Que até hoje ocorre às nossas vistas Sem que nós tenhamos de poder Tenhamos a força política Para impedir que esse genocídio continue Nós estamos aqui num ato cultural E um ato cultural é um ato revolucionário Na minha sítio o inverno da praia E os corpos negros beijam asfalto Como as minas andam de saia Pivar disputa a mesma raia A vida enferma se esvai Tal qual a profecia maia Geral virado no giraia Tirando a engrenagem da tortura Império tumulto Remédios geram muito lucro Em cada esquina um apiqueiro Uma filial da droga raia Família voltando do culto Corre dos tiros disparados Numa guerra centenária E o colunista muito culto Demonstra luto pelo imposto Pago pela classe empresária Incorporados pelo sur A chisma é o rastilho Que explode a dinamite Pobreza alheia é muito chique E a intolerância é transmitida Via fala que eu te escuto Reconhecimento facial ao vivo Mapas genéticos no arquivo Alexa Toca Gildautro Vidro blindado prevenindo assalto A parte do acionista vem primeiro A máquina que move o mundo inteiro O progresso vem a jato e vai a pé Benjamin Franklin é o Deus alimentado pela fé Jovens em busca de ostentar um milhão De seguidores leais Fazem ofertas de prazeres carnais Fazem leilões virtuais Se submetem ao que vier Pra ver qual marca paga mais Mercado de capitais Cria riqueza com tweet Amanhã se desfaz Comodities digitais Concentram renda e se apropriam De recursos vitais Nesses canais o esgoto verte Pela boca de lobo da TV E do aplicativo que diverte Noticiário vira o esquete Financiamento orienta o conteúdo após a claquete O podcast adverte O feed é a consumação da geração pós-paniquete Boquete pra comprar pochete da Gucci Você que lute pra manter a dignidade nesse sete Reconhecimento facial ao vivo Mapas genéticos no arquivo Alexa, toca Gil Daltro Vidro blindado prevenindo assalto A parte do acionista vem primeiro A máquina que move o mundo inteiro Progresso vem a jato e vai a pé Benjamin Franklin é o Deus alimentado pela fé A máquina que move o mundo inteiro Samora, Machel Marighella Time RB E ó só O mundo em papo é o celofane Sua mente entra em pane Os planícios humanos Eu já vazei mesmo que você plane Tipo Zidane na França O nome é unânime Você disputa o top Nós a base da pirâmide E aí? Tô movendo igual Zepelin Um dia em Porto Alegre No outro tamo em Mededim E os que pagam de super saiadim Mas nunca bota cara aqui Me queimam de ouro René Puente me tomam bacardi Desde temprano Com a mente ativa e moda insano Primeiro plano em que se for dos papo de fulano Meu crime é cinza mas as vezes nós pintar de azul Sou só um solteiro politano vivendo no sul A vida passa depressa diante 2 GB A parte tropa tá pronta se apronta Geral vai pro combate Os que se morde hoje nem arte Quando os amerte ou late Os que só late a tarde lacre Não tem nem o que late Nós avança sua turma fica cabreira Os Tandera espreita mas espera até se fazer besteira O pesadelo da tradicional família brasileira Nós de pandoleira andando solto e sem coleira Nós avança sua turma fica cabreira Os Tandera espreita mas espera até se fazer besteira O pesadelo da tradicional família brasileira Nós de pandoleira andando solto e sem coleira Mano se eu te conto o plano é sério Chove vampiro, chove bala, chove malandro Todos atrás do teu sangue Sobre isso é sobre todos que vivem sangrando Tu não acredita se eu disser com quem tá o comando Agora mando de quem? Mano pensa bem mamando a horas o branco Tá então passa pra cá Porra não tô brincando não fica em cima do muro Vai voar bala pro lado de lá Conexão meu grau nossa vez rap transversal A Bahia de T6 eu vou Assis cura pelos preto pelas verde Deixar a semente na filha desses loiro otário hilário Em especial aqueles dupla cidadania Um fato ímpar é que nasceu com o pé na gringa Já pensou? Um black como o meu no próximo voo Um destino a Europa sem coca só porque estudou Nós avança sua turma fica cabreira Os Tandera espreita na espera até se fazer besteira O pesadelo da tradicional família brasileira É nós de bandoleira andando solto e sem coleira Nós avança sua turma fica cabreira Os Tandera espreita na espera até se fazer besteira O pesadelo da tradicional família brasileira É nós de bandoleira andando solto e sem coleira Te prometo uma morte rápida Obrigado Você é muito generoso Vamos, confere-se que está com medo Tanto tem medo É muito simpático Vou lhe fazer um grande favor Val Me diga onde quer ser enterrado Posso escolher o lugar? Claro que sim Lá em cima Ano pandêmico Bagulho tá louco Vim pra sua terra, sua crença mais perfeita Sempre tem uma brecha ou você vive de engano, você aceita Visa, crédica, american, pardalos pico Nessa vários topam tudo só pra ficar rico Erguido o obelisco pra mediocridade Aquilo que a gente não entende atribui milagre Não deixe o vinho se tornar vinagre O tempo é implacável Não vai satisfazer sua vontade Ignorância virou bênção Por isso que seguimos na loucura em busca de sabedoria Embriagados pelas instituições Esquecem que seu Deus não conta com ouvidoria Corri algumas léguas E ainda tô nos luz de distância de tudo aquilo que queria Não me meça com sua rap Não, 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 não De que adianta o beca se for pra terpé tua paz? As minhas insistências e as minhas insolências são iguais Pecador no falso período de paz Yang dois ais Rota o lado vagabundo pra ser morto de um jeito mais eficaz Vale mais quem corre atrás Alcatraz você não foge se você é fan comédia Se tu for capaz eles tentam tipo uma rédea MC Rosseiro espoio com a 2 em cima da média Mas você não gosta disso pra vocês O meu rap é tragédia Brincar muito Pecado da inveja Me guia, vigia, beijo e cega O Deus que ninguém prega Faço própria regra Manobrar do rato sem contra dog belga Já vivi na relva Mal dá sempre o abraço da perva Trincheira na selva Até tento não mas quase sempre eu tô naquela Viaje em mim porque meus piva te atropela A gente não ramela Entro no estúdio, ligo os treco E abro os Budweiser Meu pai me despreza Tipo bolso e os e-mails da Pfizer Minha caceta, seu velho arrombado Pelo menos por seu descaso Eu já tô vacinado Tem um resort de demônios dentro do meu crânio Banheiras mornas, sangue e álcool pra tomar em banho Eu teço linhas com a destreza de um aracnídeo Enquanto eu olho pros latão meu corpo diz I need you Ontem de noite eu quase morro dentro de um cobalt Enquanto masturbava f*** com meu braço a caute Pisca molhada tipo ela pela centenário Eu lembro da dança do carro e do escapulário Eu vou transar num golfe preto com a janela aberta Fazer seis mil só numa terça e dormi no Deville Bota essa p*** pra dar tiro numa rua deserta Mostra como eu virou John Kennedy após de Spilly O meu sonho já foi um Grammy, hoje é só ter sossego Por isso eu bebo, fumo foda e gosto de desapego E volto pra esse apartamento feito uma alma presa Então a lâmpada do estúdio se vem sempre acesa Yau Música 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 E adivinhem só, todos vocês serão escravos, vocês serão divididos, vendidos e vão trabalhar até a morte Os sortudos vão ter um domingo de folga pra dormir e quem sabe trepar pra fazer escravos E tudo pra quê? Pelo algodão? Pelo anil? Por uma merda de uma camisa lilás? A única notícia boa é que o tabaco que seus netos vão cultivar de graça vai causar uma caralhada de câncer daqueles brancos filhos da puta E eu ainda nem comecei Cem anos mais tarde, vocês estarão ferrados E depois disso, cem anos depois disso, ferrados Cem anos depois de vocês serem libertados e vocês ainda vão estar se ferrando, sem trabalho e sendo baleados pela polícia Ouviram o que eu disse? Esse cara é um dente Ah, eu gosto dele Ele tá ficando com raiva A raiva é boa A raiva Faz Acontecerem As coisas Você derrama lágrimas pra companhia Nancy E aqui está ele te dizendo E você está olhando Para um cano Com mais de 300 anos de submissão Racismo de merda E doenças cardíacas Ele está dizendo Que não existe uma maldita razão pra você não ir lá fora agora mesmo E corta a garganta de cada um daqueles holandeses filhos da puta E colocar fogo nesse navio Deixe Filho da puta Queimar Deixe todos Queimar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.